Acabou, acabou... Deixa o like aí logo no início, só por se você é fã mesmo, tá ligado, Fijão? Fala aí, fala aí! Billy Russo tá aí também? Eita porra! Chamou pelo nome! O que você quer com ele? Então... Eu e o meu amigo Someca aí um dia atrás de... Começando mais um vídeo... Já deixa o like no canal, ative o sininho em sexta-feira... Já deixa o like logo no início, vai! O federal entrou na favela, hein? Aquele dia! Não... Ah, carai! Agora eu tô lembrado, porra! Eu tava lá na fazenda lá... Tava falando com vocês pra tirar a arma, né? Eu lembro, saiu até o comunicado que os caras iam entrar aqui na favela! Não, o comunicado foi que eles iam entrar na outra favela! Mas aí entraram aqui e soltaram outro! Soltaram outro! Soltaram outro! Soltaram outro! Eu tava lá na fazenda! Eu vi as poças aí! Aí depois a gente parou de responder porque nós tivéssemos aqui! Exato! Exato! E até pedi pra tirar as armas! Ahhhh! Nós tiramos todas as armas do pau! É isso, pai! Eu mandei tu guardar na tua casa as coisas, mula! Pode crer! Pode crer! Ahhhh! E por que que a gente tirou só 10M4? Não deveria estar tudo lá não? Então... Tem... É, responde aí seu quarto! Tem a casa do colorido também tem coisa! Ahhhh! Tem coisa com ele, né? É! E tinha coisa na casa do nosso amigo ali, ó! Tá! Ah! Você ia falar aí, mano! Os caras invadiram aí! Quando a gente não... Lógico! Mas é... E aí! O que aconteceu? Então! Renderam nós! Nós saímos de mão pra cima! Que não dá pra nós enfrentar eles aí! Entendi! E eles estavam num veneno com o Billy Russo, velho! Ih, rapá! Em veneno? Tava! Tava num veneno com o Billy Russo! Queria... De qualquer maneira! Ofereceu dinheiro pra nós e tudo pela cabeça dele! Entendi! E... Queria entrar no nosso barraco de tudo quanto é forma aí! Entendeu? Ahhhh! Aí eu contei uma história triste lá pra Boi dormir! E eu consegui sair vazado sem mandato! Mas parece que tinha mandato até pra ir na minha casa ali, velho! Na verdade, pra todo mundo aqui que é da favela, vai ter mandato, tá? Mas que porra é essa? Eles não revistaram a tua casa? Te liberou? Não! Não! Não revistaram! Não chegaram! Eu consegui sair antes de... Qual é, ô civil? Que que é aqui, hein, tu? Eu ia fazer um... Consegui! Consegui! Só que o soneca não tem nessa sorte! Isso é estranho! Vai, vai! Porque na minha não foi assim não, mano! O que que aconteceu na tua? Olha aí! Então, patrão! Não tá com o quadro aqui na foda! Uma aí na correria! Guardei as paradas lá do... Do baú na minha casa aí! Munição! Acho que era 3 mil! 400 e pouco! É! Uma M4! Pá! E os caras pegou eu aí dentro e... Ah! Mentira! Que a gente perdeu aquele... 3 mil munição? Não! Perdei uma M4! Perdei uma M4! Tá, tá! Porque não cabia! Entendi! Tá todo mundo com munição! Reserva! Os fuzil? Não, né? Reserva não! Não! Tá, vamos pedir, patrão! Pedir agora! Pede aí! Pede aí! Quase de 1.500! E as AK? Foi guardado também! Foi guardado! Então deve tá colorido então isso aí, né? Tá colorido! Entendi! Entendi! Isentado na favela aquele dia mesmo, mano! Vocês lembram que eu tava lá? Que eu ia falar pra vocês aí! Que pariu, velho! Acho que o que perdeu aí foi... Acho que... 4 fuzil, acho! 2 fuzil! E as munição! Não sei! Moleque trouxa do carai! Meu Deus, mano! Como é que você deixou eles entrar no seu barraco? O que que eles entraram no seu barraco? O que que aconteceu? Explica aí! Mandato! Mandato na porra de um barraco, velho! Tá de sacanagem comigo, soneca! Mandato no barraco de favela, irmão! Não tenho muito conhecimento! Eles falaram aí que... Mas você foi lá, carecidamente, levou eles até a porta do seu barraco! Não, não, não! Mas primeiro eu conversei com eles... Pô, mas olha só! Outra pergunta! Como é que os caras sabiam onde que é a sua casa? Então, é isso que eu não sei! Os caras sabiam a numeração do meu barraco! Como? Vai falando! Eles falaram, eles falaram que tem pessoas entre a gente que tá passando informações pra eles... Ah, ele tá querendo brigar, irmão! Ele quer confusão! Como que ele sabia do seu barraco, irmão? Que não parava de repetir Billy Russo! A PF já pegou você quantas vezes, já? Pegou acho que umas quatro vezes! É, as quatro vezes! O que que você passou pra eles, soneca? Nada! Nada! Soneca, eles sabem onde ser seu barraco, soneca! Fala! Na rua certa! Eles foi direção ao meu barraco! Com quem que tu anda? Eu? É! O pessoal da favela, pô! Não! Fora daqui! Fora daqui! Antes disso! Antes disso! Quando eles te pegaram, eles sabiam onde era seu barraco? Ali não! Ali que começou a investigação em cima de mim! Ele já sabe meu vulgo, sabe tudo! Que que é aquilo lá? Vai lá alguém! Aí beleza! Sim! Aí começou a investigação! E a última vez que eu fui preso, ele chegou em mim e falou que ele passou meu vulgo, falou que sabia onde que eu morava e falou e deu a referência aí de mandiota, tá ligado? Que eu perguntei pra ele, então se você sabe onde que eu moro, como que é? Ele deu essa referência aí! Ah! Ô patrão! Hum? Ó, deixa eu te falar! A casa decaiu depois que essa mina veio pra favela, patrão! Eu tô querendo trocar uma ideia com ela! Que isso cara! Eu vou trocar uma ideia com você! Tá estranha mesmo, não tá não? Isso aí! A casa do cara caiu depois que você veio pra cá! Vai Soneca falando, irmão! Vai falando, Soneca! A possibilidade dela ter falado, Soneca! Porque ela teve mandato também! Lembra quando o Colorido teve mandato? Ah, isso é! Ah! Então! E ela também teve mandato, pô! Ih, mas se fizeram isso só pra meter o Miguel? Não! Jamais! Pra que eu vou fazer isso? Não! Ela! Ela! Eles mandaram mandato pra ela só pra meter o Miguel! Só pra falar que... Oi! Não, não! Mas o mandato dela foi a vez que eu fui brigar aí! Só isso! Com muita urgência! Só isso! Obrigado! No nome deles lá! Calma, calma! Alguma coisa! Alguma coisa! Não! Mas tem uma coisa também! Por que o Soneca não tomou mandato aí? Soneca não! C4! C4! Então! Aí que eu chorei muito! Chorei muito! Tava demorando ele! Demorou mais de duas horas! Deixa eu te falar, C4! Responde pra mim! Oi! A... A... A Mi já entrou no seu barraco? Não! Nem sabe! Patrão, patrão! E aí, Mi? Ué! Você entrou no barraco do Soneca! A polícia sabia que tinha lá, patrão! E aí, Mi? Vai, vai, vai! Vai se explicando! Ué! Eu não tenho nada que explicar! Vai! Onde você tava na hora? Onde você tava na hora? Eu tava! Conta os detalhes! Detalhe! Eu não lembro! Não lembro! Não lembro! Não lembro! E aí, Soneca! Ela não lembra? Você lembra? Lembro! Quem aí já caminhou com ela no crime? Quem aí já caminhou com ela no crime? Quem já saiu pra rua pra roubar? Pra fazer alguma coisa? Quem já viu ela matando alguém aí? Quem já viu ela matando alguém aí? Cachorrão! Qual roubo ela fez, Soneca? Desde quando ela entrou? Pô, ela falou as paradas junto comigo, pô! Qual roubo? Qual roubo? Caixinha? Meu Deus do céu, patrão! Caixinha? Você vai roubar a caixinha? Eu quero saber matar! Fala, meu gerente! Tranquilo? Tranquilo, gerente? Tranquilo, patrão! Então... A missão pra tua aí... É... Incluindo... Eu... Você... Caveira... E Paim! Certo! Agora você vai definir mais quatro pessoas pra poder fazer uma parada lá, irmão! Banco! Certo! É... Favela 2022? Favela 2022, isso aí! Constou aí, né, patrão? Também? Já, já, já! Já bateu aqui! Tã, tã, tã! Vamos separar! Pai, já separa os carros! Dois! Dois carros? Dois carros! Ó, já pode ser esse Lancer e esse carrão branco aí, ó! Tá todo clonado, ó! Vai ser o quê? Vai ser o quê? O blindadão não vai levar! O blindadão aqui, né? Vai blindar demais! Então eu vou levar os dois, então! Blindado e o Lancer! Você vai em quatro pessoas? Vamos em oito! Posso fazer uma pergunta? Fala! Não que me importe! O que a gente vai fazer? A gente vai! Você vai ir pro hospital! Eu já tô no hospital! Continue! Desumilde! Não vire paciente! Vire um contratado, porra! Você não sai desse lugar? Me agrediram, coitado de mim! Boa, boa! Ele com tétano, né? E aí, o quê que deu? Foi selecionado? Foi selecionado nas duas também! Não demorou! Falta só mais dois e tal! Tranquilo! A gente já pegou tudo, né? Vou pegar tudo aí, né? Ahn... Não! Ué! Calma aí! Calma aí! Precisa pegar as paradas pra fazer ali! Quem vai? Deixa eu pegar nessa P1 aqui! Não tem comida e água! Pega! Pega mais! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Vou pegar! Meu Deus! Pessoal! Demora muito, cara! Não dominar o local, roubar logo, tio! Cuida aí! Cuida aí! Cuida aí, hein! Lógico que eu vou cuidar! Fica de olho aí, hein! Vou confiar, hein! Confio em vocês dois aí, hein! Quando eu voltar, tem que ter pelo menos um milhão em droga vendida aí, hein! Fica de boa, patrão! Demorou! Demorou! Eu confio, pô! Tô legal que vocês são um sinistro aí, véi! Pera aí! Vocês vão botar ordem aí na situação, pô! De boa! E aí, patrão! Cabe mais um ou não cabe mais, não? Não cabe nada, tio! É oito! Então é isso, patrão! Segura aí com o seu marido aí! Não dá! Não dá! Bora! Merda! Pera aí! Oh! Calma aí! Não! Não é ruim, não! É as duas! Vou pegar comida! É a onda aqui, ó! Não! A coisa também, ó! Vamos esperar aí! Já estamos aqui perto do Banco Central! Vamos ver se ela vai ficar doida! Calma aí! Nem reparou, acho! Acho que é ela, Calilão! Oh! Cuidado que a polícia tá aqui na ponte, hein! Quem tá precisando de familiar? Ué! Você tá na favela ainda? Ah! Tá desistindo! Olha lá, ela correndo! Caralho! Parece que ela tá com um monte de perna, véi! Meu amor! Não me nocaute! Não me nocaute! Veio à tona! Veio à tona! Foi caô! Tu 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 tu! Bora, vai, vai! Agora, vai! Você não vai dar merda daqui até lá, eu mudo meu nome, véi! Vai pela de fé, então, hein! Vamos pela de fé mesmo, pô! Não sei o que é! Pode crer! Ah, porra! O carrinho sai! Não vai, não vai ou não? Vai aonde? Vai aonde? Pela ponte de ferro! É, pô! É aqui mesmo, véi! Não para não! A polícia vai querer amornar, certeza! Ó! Quando eu falar um A, mano! Poca para a direção da ponte de ferro, véi! Pode crer! Que deve ter dado merda, entendeu? Ó! Não! Isso aí não foi eu, não! Parece um porco! Nós tá indo roubar banco, viu! Lembra eles aí, por favor! Vou pegar um saco pra você defender, rapaz! Nós tá indo pra roubar um banco, tá? Banco Central lá, hein! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Não, não! Eu vou bater! 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 O pagamento vai chegar daqui a pouco aí! Só vai ele pegar o dinheiro do Banco Central emprestado! Já volto! Vamos sacar ali, né? Vamos sacar o dinheiro ali, já volto! Aí chega lá, tem 30 facção lá dentro! Farra, mano! Meu Deus! Lê de trânsito é o caralho, tio! Não vai roubar um banco aí, é que não consegue ler de trânsito! Tá! Desce geral, né? Vem, pai! Vem, pai! Vem, guarda o carro! Não, não, não! Não, não! Aqui é um bom lugar, pô! Você quer esconder mesmo? Para os caras não incomodar o carro? Vem cá, ó! Tanto faz! Pô! Não faz, mano! Eu vou sair daqui de boa! Não sei, pô! Não é porque o cara vai parar primeiro! O cara tá... Aqui, 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 aqui! Ih, não! Esse aqui é coisa do... Eita boa! Meu Deus, mano! Já deixei aqui no mesmo lugar, tá bom! Bem que ninguém viu, mano! Entendi no banco! Eu! Você tira! Vambora! Vambora! É, aqui tá tudo em cima do trânsito! Você viu a polícia aqui agora quebrou! Vou ter que rasgá-la na bala, velho! Vambora! Vambora! Tem que ir pro banco, tio! Vai ter um banco central aqui, mano! Tá embaixecando aí! Aí, mano! Caralho! Eu trouxe 10... Eu trouxe 10... Deixa eu ver... Tchac! 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 Entendeu? Aí, o... Vai ter que explodir mesmo, não vai não? É isso aí mesmo, vai ter que explodir, não tem o que fazer não Tem pinrado aí dentro Não tô conseguindo não Espera um pouquinho Que daqui a pouco você sabe o jeito certinho de botar C4 Você não sabe plantar nenhum Tem que jogar mais CS Eu sei, só tem que esperar um pouco Se você jogar CS na lan house, você vai saber plantar a bomba CS é um jogo de tiro O ponto 6, lembra não? Lan house? Não, eu lembro do Pac-Me Puta que pariu Eu não sei se Pac-Me vai te ajudar aí não Não vai ajudar não Tá de boa, tá de boa, calma aí Vamos ali, vamos ali A gente vai roubar um banquinho Caramba É isso aí mano, agora de entrar aqui já quebrando tudo Patrão, decidir que vai explodir aqui Eu não vou explodir essa merda não Se quiser eu explodo isso aí, só um bom explodidor Não, 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 não Então bota alguém aí Bota aí o gerente e o organizador Ele explodiu Ele explodiu Isso aí explodiu, mano? Não, não, mas só foi torta que o sistema já é Ae, boa, 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 boa Continua, continua Tem que explodir lá, tem que explodir lá, hein Calma, calma Vai explodir, hein Vai explodir, hein 3, 2, 1, 1, 1, 1... Primeiro, ainda não, calma Comenta errada aí Foi Aê, boa, caralho Boa, mano, aí sim Pega aí, mano, pega aí Então, esse dinheiro aí É pra fazer o pagamento, tá ligado? Entendi Então a gente não pode perder esse dinheiro não, hein Essa bolsa, tomara que caba muita coisa aí dentro, hein Tranquilão, tranquilão Vambora, 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 mano Já bom, vamos organizar aí onde cada um vai ficar Eu vou ficar lá em cima, mano De boa, de boa Chegou a viatura Vamos aí Chegou a viatura, sei lá é Tá, vambora Tá achando que tem cachorro aqui, porra Tranquilo Não, não tá tão tranquilo não, tá ligado? Não, 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 não tá muito tranquilo não Deixa eu perguntar só uma coisinha aí Delegado, tá aí? Não, delegado acho que não tá não Não, a Polícia Federal não veio atender a ocorrência, não? Não, não Que pena, hein Ah, então ele só joga vocês mesmo na merda sempre Tá suave? C4, cadê você? Ah, seria um prazer negociar com ele Vamos misturar uma caixinha, C4 Mas cadê aquele delegado que eu dei um retão no olho dele? Ele vai chegar aí Ele vai chegar? Ele vai chegar? Vai, vai Você tá com refém, senhor Ô, coronel, deixa eu te falar um negócio Fala aí A PF jogou você na merda de novo e fez a... Não sei, você quer falar com eles? É, com certeza ele vai vir me ver aqui Ele vai vir me ver aqui Boa, boa Bate um QAP corpão aí, coronel Vai dar merda, vai dar merda Eu vou sonhar, eu vou sonhar Ah, eu posso fazer um monte de coisa, tá ligado? Sonhar, eu vou... Não vai vir não? Vou tentar envolver o cara, aquele coronel em... Como é que é? Calma aí, calma aí Vou lembrar, vou lembrar Calma, calma Eu vou falar uma parada, calma Eu acho que ele é nosso amigo, pô Ele foi lá cobrar propina, pô Você tá pegando aí a ideia? A gente deu um retão na cara dele Acho que eu vou ter 3 milhões pra dar pro cara, irmão Olha pra minha cara Vou dar 3 milhões pro palhaço daquele, irmão Não tem como, né? 3 milhões, você tá doido? Vale um... Tem um retão na cara dele e manda ele embora, pô Por isso que a gente tem esses números e tudo aí Ele já está em ligação com o coronel Olha lá, já tá falando com ele lá Desliga, eu quero falar com ele, coronel Desliga, coronel Deixa eu dar um salve pro meu amigo Fica difícil assim, né? Não sabia que vocês aceitavam corrupto, não? Eu achava que... Não, a gente que é A gente que é, pô O cara foi sozinho dentro da favela Dentro da favela, tá o vivo de lá, é isso Só isso O cara foi sozinho na favela, irmão Ah, então, e aí? Aí eu não posso falar não, não posso, não posso É isso, seu Russo, negociação de novo pro meu amigo É, tem que ser, né? Porque o pilantra que foi lá cobrar corrupção de nós lá não quer vir aqui, né? Faz o seguinte, tira essa foto aqui pra ele, ó Que ele é um covarde, fraco Pô, pediu 3 milhões e tomou um retom na cara É isso aí Certo Infelizmente, o problema é o grande aqui, certo? A gente tá nesse banco do Pacífico aqui Nossa, tá cheio de ódio Infelizmente, a gente queria a presença do delegado aí E todos os federais Mas, mais uma vez, coronel Ele mandou você pra morte Só que dessa vez, eu não sei se você vai sair vivo não Certo? Ele quer uns 40 minutos O negócio vai ficar ruim pro teu lado, hein, coronel Então, coronel A coisa apertou pro seu lado, certo? Vá lá, vocês têm um minuto pra invadir essa merda Já acabou, hein? É isso aí Já acabou, hein? Tira essa minha força, viu, coronel? Já acabou, hein, Dino? Ué, mano, o cara não acabou ainda não, porra Ele fica metendo no louco aí, porra Enrola aí, caralho Calma aí O Caveira doidão Tá pegando ainda, né? Tá, tá O Caveira já ia liberar os caras pra entrar, mano Já pegou quanto aí de dinheiro? 100 mil Falta 100 mil? Não, deu 100 mil, por enquanto 100 mil ainda? É que o quê? Tô brincando, sei se Ah, tá, porra Falta um tempo ainda, hein, Caveira Enrola aí Você tem que mudar de rádio aí, hein Enrola aí, enrola aí Então você tá me falando que eu fui rádio burro Vocês que não tão pegando Não, né, não, pô Ele foi lá na favela Pera aí, pera aí Sozinho, de boa Vai lá, vai lá, vai lá Atende aí pra ele, vai lá Fala, delegado Cara, você é um covarde, hein O Coronel, de novo, tá aqui na minha frente E você se acovardando Tem um Enfield lá também Deixa eu te falar, eu Deixa eu te falar Ele gosta de vender umas armas diferentes, mano Você é muito covarde, cara Você é o homem mais covarde de todos Só de pensar que eu olhei no seu olho Cara, a Enfield eu paguei 600k nela 600k? Tá suave? Eu não vou aí, não vou aí, não Tá suave? Ele foi lá sozinho, tá ligado? Falando na favela Fala, você é covarde aí, delegado Queria pedir 3 milhão nosso Pra acabar com a investigação E aí a gente meteu um porradão na cara dele Tá achando que é o quê, porra? 3 milhão? Ele não confia em vocês, não Falou pra mim, pra... A gente tá metendo o louco lá E acusando o Coronel, velho Coronel não, acusando o delegado lá, porra Tá suave, acreditando em mim ou não Ei, você acha por que que do nada ele começou a implicar com esse nome pra falar pra vocês? Porque ele foi lá pedir um dinheiro e a gente não deu, porra Já era Cansei dessa merda Eu não vou, eu não vou me vender mais não, irmão Você acha que a gente vai ficar dando dinheiro pra palhaço? Ele foi buscar o arrego e a gente tá bui Cara, ele tá ferrando com o cara, velho Direto da fonte Tá suave, Coronel Continua obedecendo a ordem dele lá, irmão Tá safe É assim, né, mano O cara já tá acima de vocês, não tem que receber ordem Os comandos da rota aí também, do BOP Vai lá subordinados à Polícia Federal, é isso Mas... É difícil sair vivo daqui, mas cuidado aí Vocês tá com frieira, ô? O cara descalço, cara É, então tá perguntando E dá a rota, velho Olha pro BOP, irmão Caralho Não tem vergonha, não, pô? Não, olha os fuzil deles com as miras voando Dá um liga Já fez chato com os Estados Unidos Ah, vão invadir a favela ali dos caras da barragem Invade lá, a gente vai lá e pega umas armas dele, entendeu? Só invade quando tem morador Por que que você vai lá e nunca tem ninguém? É lógico que ele passa a calma antes pra nós, porra Manda você, Coronel Vem lá, você e seus homens lá, eu tomo tiro A escravidão A gente tá enchendo uns caras de mentira, velho Falando que o cara é corrupto Aquele que foi lá na favela, velho Tudo marionete Como é que tá aí dentro, aí? Tá acabando o chatarão Tranquilo É assim que o... Que o delegado... Cara, aqui tá com frieira Não sei se essa porra pega Dance, marionetes Dance É, né? Vocês são cheios de perguntinha na cabeça de vocês agora, né? É, é Vai tá suave Isso aí é o lado do bandido, tá? Mas tem um lado de... Não adianta não Ele tá falando no rádio pra vocês que isso aqui é mentira Eu sei que ele tá falando... Tá correndo pra vocês saírem de perto Isso aí é coisa de patente, é patente É difícil, tá ligado? Mas tá tranquilo. Ah, mas aquele suco que ele tomou quando cobrou os 3 milhões foi bom, hein? Foi num prazer. Se eu não sair daqui de dentro, você pode mudar meu nome. Exatamente, porra. Por isso, você pode botar o maluco que quiser, entendeu? Se eu não sair daqui, já era, mano. Coitado do coronel. Deixa eu jogar água aqui na minha cara, que essa máscara tava queimando meu rosto já, velho. O coronel perde o tempo ainda com aquela ideia com o cara, velho. Quanto que ele falou? Quanto? Dá um dinheiro, não dá? Pois é, então você vai ganhar seu dinheiro hoje, coronel. Vem me pegar, já é? Tranquilo, tranquilo, hein? Mudou a rádio, o cara vai falar pra você lá em cima. Fala pra ele, rádio. Fala aí, fala aí. Fala rádio pra ele, hein? Lembrando que o número deles aqui é 10, tá? Pelo amor de Deus, não deem informação errada. Não falem, não deem informação errada, tá bom? É ele. É o seguinte, se alguém colar aí nessa porta, não tem como eu tomar aqui, não, né? Qual? Você tá? Olha onde eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Olha pro seu lado. P2 ou P1? Olha aqui, porra. Sua frente aqui, mula? Do outro lado? Esquerda? Esquerda aqui. Não, dos dois, pô. Não tomo de ninguém, né? Da P2... Aí, exatamente aí, não. Mas tem que tomar cuidado de qualquer jeito. Eu queria saber... Entrou porta aí, entrou porta, hein? Isso aí, bom, bom. Começou o negócio? Já, já, já. Já, já, já. Ah, da P1 tem... Cuidado aí, hein? Rapaz, a bala vai comer. A bala vai comer. Que batida é essa? Que bom, né? Que bom, né? Quero fugir de lá na hora do painha abrir. Não, não. O cara tá metendo bala. Aí, ó. Batei. Matou? Não. Tá, tá. Tô te ouvindo direito. Não. Puxou um, puxou um. Matei um, matei um, matei um. Mandraka, falei 30 vezes. Não bota a cara. Botou a cara, trouxa, né, velho? Tá raiva, é isso? Tem um aqui embaixo no caixinho, hein? Cuidado. Só tem uns três aí no caixinho. E é o coronel, acho. Que eu tô ouvindo ele falando igual uma palhaça. Por que ele tira a cara assim, pai? E não toma lá de cima, mano? É porque ali se acerta a gente as graxas, né? Cuidado aí, hein? Eles vão invadir, hein? Entrou, 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 entrou. Dado. Entrou, 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 entrou. Matei lima, matei lima. Boa, 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 liminha, boa, liminha. Boa, liminha. Entrou blindado? Entrou um só. Só um, o outro foi pra direita. Fica com calma. Tá, tá, tá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aí deu certo, viu? Perfeito, perfeito. Tá, entrou um pra esquerda e um pra direita, entendeu? Tá, tá, tá. Só mantém, só mantém, só mantém. Aham. Segura aí. Tranquilo. Ô, liminha, eu acho que ele não me viu ainda, viu? Mesmo morrendo. Podia, mas eu só consigo vencer. Cuidado aí, ô, pai. Aonde? Cuidado blindado aí, que ele tá dando tiro aí, pô. Então, atiraram no liminha, mas tá suado. Ó, se você ver que ele tá vendo direita, avisa que pra mim é muito em cima, então eu vou ter que dar cara. Tem um porta-aula P2 ainda. Mas já deve ter uns quatro aqui dentro do banco, hein? Quatro, cinco. Se eles forem entrando, eles vão entrar o Miral do Limite, entendeu? O Miral do Limite vai ser um rush, tá? O Miral do Limite vai ser um rush, tá? Eu tenho a impressão de que vai ser um rush P2 na sua, ô, limita. Mas é Miral do Limite, ele não vai deixar eu abrir aqui, hein? Isso mesmo. Se eles vão achar P2, vai ser bom. P2, P2? Ó, P2, tá preparando, tá preparando, hein? Então, então, eles vão começar a correr, hein? Cuidado aí, pai, cuidado aí, hein? Eles estão preparando, hein? É, pai, você vai ter que cravar P2, pai. Não tem como eles atirem. Só cravar P2, pai. Só cravar P2. Protege a porta da P2. Se eles me avisem na hora exata que eles forem. Não tem como, né, irmão? Só falar, estão correndo. Tá, mas tá... Aonde? Tá no computador? Aí, ó, bem de frente pra você. É, no computador. Bem na esquerda aí, pai. Colado na parede. Já vi, já vi. Aí, pai. Cuidado aí, hein? Boa, tirou a cara do pai. Tirou, tirou. Porra, eu não consigo acertar aqui, pô. É, vai, vai, patrão. Porra, patrão. Confio. Essa porta não abre. Ah, na hora que eu atirei, tirou a cara. Arrubado, velho. Essa porta não abre. Puta que pariu. A porta não tá abrindo, mano. Por quê? Não. Ele tá cravado em você, patrão. A porta não abre, mano. Que merda, velho. Nossa, na hora que ele tirou a cara, mano. Olha as marcas que tiram onde ele tava. Tô vendo, tô vendo, velho. Porra, pai. Levei um, levei um. Boa, boa, boa. Era ele, era ele, era ele. Boa, volta pro seu lugar. Volta pro seu lugar, pai. Jogou demais, hein? Boa. Pegando a vantagem. Jogado, hein? Ele já saiu. Ele não é um gato, não, porra. Saiu da morte, ele é muito desgraçado, velho. Agora é o seguinte. 7x7. 6x7. Mas tá em vantagem. É mesmo, é mesmo. 6x7. 6x7. O Dino levou dois, é isso. Foi tudo certo. Agora! É uma boleada. 7x6. Cuidado, hein? Não, não, não. Agora é o seguinte, pai. É... Matei mais um, matei mais um. O Seleman vai trabalhar os próximos idiotas. Tá, tem dois P2, mano. Tá focado em mim aqui, mano. Guys, é o seguinte, mano. Banco, quem faz isso aí sabe. Mas tem que ficar parado em local. Se não, você toma tiro aqui, mano. Vou dar uns tirinhos lá também, tá ligado? Não sou palhaço, não. Olha lá. Porra. Ó, eu vi, hein, patrão. Ah, só quero ver se o cara tava lá. Passou perto, irmão. Ó, ele lá, ó, ele lá. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá querendo, hein. Ele tá querendo, hein. Ele tá querendo, pô. Não tem ninguém embaixo de você, não, patrão. Tem ninguém, não? Tem ninguém, não? Tem ele. Tem um cara. Eu ouvi agora, eu ouvi agora. Tem um cara embaixo aqui. Ele tá na sua filha, Dan. Tem embaixo de você? Tem. Eu ouvi, eu ouvi. Deu rolas aqui. Não, patrão. É pra atirar em você que eu tô falando. É só a P2 que atira em você. Ah, entendi, entendi. Calma, calma. Entendeu? Então é você, patrão. Tá na esquerda, P2. Não, não. Tá na direita agora. Tá na direita. Tá na direita. Calma, calma. P2 tá... Três fãs, patrão. Do seu lado só. Mais nada. É. Ele tá na esquerda. Ele tá na esquerda. É, então, patrão. Painho, esquerda. Tá na esquerda, pai. É, então, patrão. Boa. Matei. Boa. Boa. Matou, 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 matou. Matou. Boa, rapaz. Boa, boa. Ele tá focadão aqui em mim, mano. Agora é cinco. Agora é cinco. É isso, é isso. Escondidinho aí, ó. Ah, não. Aí você mostrou. É da esquerda aí. Aí você mostrou. Calma, calma. P2. Pai, eu tô trocando. Ah, essa porta vara, mas não vara, mano? Que porra é essa? Calma aí, pai. Ela não vara, não. Ela não vara, não. Eu tomei aqui da porta. Tá, mas aí eu acho que o cara tá fechado aí dentro. Pai, não troca, não. Você tá levando a desvantagem aí. Troca, não. Tá trocando pra quem? Volta, pai. Volta, pai. Não tem um? Não, acho que não. Olha aí, ô. Vocês não querem não se render aí? Porque vai dar ruim pra vocês aí, porra. Você também vai dar ruim. Mas como que vai dar ruim? Vocês já morreram tudo aí, quase, porra. Pô, melhor pra vocês irem embora. Vai pras suas casas, pá. Verifica lá, tá ligado? O delegado lá que mandou vocês aqui. É isso, né? Pô, você tá ligado que ele é corrupto, né, mano? Você tá metendo louco. O que você tá falando aqui, né? Ué, o cara foi lá na favela conversar sozinho, irmão. Amanhã eu não sei ver esse garoto, né? É, então. Entendeu isso. Exato, mas eu tô te dando papo que ele é pilantre, então tá de boa, né? Um dia vocês vão verificar isso aí. A falta de arma apreendida de vocês lá. É isso, é isso. Exatamente. Dá pra negociar. Vocês podem sair inteiro aí. Ninguém se machuca mais, o dinheiro não é de vocês. Vai cada um pra cada lado. É, né? É, ué. E aí? Dá pra você se entregar também, né? Não dá. Aqui a gente tá tranquilinho. Tá brincando com a minha cara, né? Aqui a gente tá tranquilinho, tranquilinho, irmão. Tá brincando, né? É isso. Você vai se ferir à toa, pô. É melhor da QTA, né? É melhor da QTA, né? Fazer o quê, né? A dica tá aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? É. Realmente, tem um golpe acontecendo aí, você nem tá percebendo. É isso, é isso. Enquanto você tá aqui, algumas coisas estão acontecendo aí já, rapaz. Agora que ele sabe da verdade. Ah, isso. Fala aí, meu filho. Agora que ele sabe da verdade, o delegado quer a cabeça do coronel no chão. Deixa ele. É melhor ficar vivo, né? Porque o coronel sabe da verdade, coronel. Você só é uma marionete, você vai morrer e tá ligado? E o delegado vai continuar. Vai continuar, porra. Você é o único que sabe da verdade. Se você sair daqui com vida, você pode acabar com a vida e com a carreira do delegado. Exatamente, porra. Não lutar contra a gente e perder, irmão. A gente tá metendo o louco com esse cara, velho. Melhor ficar vivo, né? Pena corrigidoria, né? Ah, eu acho que... Eu acho que... Mas deixa eu te falar. Quando o seu corpo estiver aí no chão... Mano, tô sendo sarcástico não, cara. Sacático. Delegado. Cara, você tá em menor número e você sabe disso. Vai lá, irmão. Faz o certo. É isso. Salva a vida dos seus homens aí, vai. É isso. Mandaram a QTA então, né? Você é minha conversa, tá? Porque a partir de agora, ou você tá morto ou você tá viva. A decisão é sua. É melhor tá vivo. Aí você decide aí, hein, delegado. Coronel, né? Que é delegado ali. Deixa ele agora na dúvida aí, pai. Eu vou jogar... Eu vou jogar... Eu vou jogar... Deixa ele... Deixa ele em pessoa da vida dele. Deixa ele, né? Cada um decide quem ele se quer, né? Saiu mais um bloco da P1. Saiu dois... Saiu, patrone. Saiu. 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 Vamos esperar. Ele tá saindo. Não. Vamos esperar. Calma aí, pai. Tudo pode ser uma jogada dele também. Jogada dele, mas vamos esperar. Ele vai ligar o motor. Pra gente ouvir o motor. Ó... Fica esperto, cara. Mas ele não vai. Ele não vai sair daqui. Não, não. A gente vai esperar. A gente vai esperar. É, eu tô de boa. Ele acha que eu nasci ontem, porra. Eu tô com tempo. Fico aqui até... Meu relógio tá parado. Tá de boa. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Não tem ninguém. Tá, sobe, 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 sobe. Tá bom, tá bom. Agora é eu e Lima aqui no P2. Certeza? Agora é nosso Rio. Ai, mano. Não tem que nem pôr o banco. Calma, eu vou fazer o seguinte então, hein. Eu vou dar tiro nas portas e vocês entram, tá ligado? Acho que eles me meteram perto. Não, não, não. Eu não confio, não. Eu não confio, não. Calma, calma, calma. Ô, Dino, não vai pegar aqui, Dino. Vambora. Vai, 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 vai. Vai. Tomou? Não. Tá, tá, tá. Tá. Fica aí. Então, aqui eu já tô de boa. Aqui eu já... Agora é o seguinte. A P2 não precisa ser olhada. A gente já tem que olhar pra P1, hein. P1 tá de boa aqui. Eu tô olhando aqui. Tá, fica aí. Vamos ficar aqui de boa. Vamos passear. Vão passear no bosque. O policia vai correr. É a mula que tá passando a porta, Ney. Agora vai sair, Ney. Deixa eu ver se você tem coragem. Vai sair, Ney, pessoal. Tá aí, Ney. Meu Deus. O painho tá saindo daquele jeito do punk aqui. A gente tá andando bom já. Tá, tá devagarzinho lá pra porta. Meu Deus, pai. Volta, pai. Ficou tranquilo. Não é perigoso aqui, não. Meu Deus, ele tá fazendo isso, Ney. Ele tá quase saindo. Saiu, saiu. Volta pra ir. Volta pra ir, miséria. Meu Deus do céu, velho. Volta pra ir. Meu Deus, a bola que deu. Meio. Palmeira, Palmeira, Palmeira. Palmeira tem um. Perdi o colete. Vai pra direita, sentido carro. Sentindo carro. Sentindo carro. Vamos pra direita, sentido carro. Bora. Não, não, não. Vai aí pro fundo, né? Pro fundo. É, isso, isso. Bora. Fui. Taímo, tamo na metade. Sem ninguém, sem ninguém até o momento. Não tô vendo em cima do prédio, nem da plataforma. Tamo indo pro carro. Tá, tamo no carro. Sim, tamo indo. Tamo indo, tá. Tamo olhando, tamo olhando. Entamo no beco. Entramos no beco. Tamo, tá bom. Tamo do lado do XLS, não tem ninguém no carro, não tem ninguém no carro. Calma. Calma, calma. Ó, seguinte. Não vai pegar o carro, não. Vocês vão subir no banco e olhar de cima. Eu vou mancar daqui a pouco. Eu vou mancar daqui a pouco. Opa, eu vou sempre pegar o carro e fica aí. Fica de boa. Pega o blindado. Você tem que ser a cobertura nossa por cima, entendeu? É, fica aí, irmão. Olha tudo com o carro. Antes de trocar, você avisa. Beleza. Você tem que saber tudo. Cara, é o seguinte, opa aí. Hã? Você tá de carro, não tá? Tô, tô com o blindado. Eu posso parar aí na frente. Pra mim, você tá exposto. Pra mim, você tá exposto. Na rua da direita, aqui vocês entram. Aqui vocês entram. Tem como. Tem como. Não tem ninguém em cima do banco e da plataforma. Tem isso, não tem também. Calma, cara. Eles não atiraram, é você. Calma, cara. Matei um, matei um. Aí, ó. Deram um tiro aqui. Calma, calma. A parada é o seguinte. A parada é o seguinte. Então, eles nem viram vocês saírem. Nem viram vocês saírem, tá? Tem um bop ali do outro lado. Tem bop, tá vendo? Da frente. No prédio da frente tem um bop? Tem alguém? Eu vou abrir uma porta aqui, isso é calmo. Esse da frente foi o que eu te falei, cabelo. Abre, abre. Você matou alguém? Não tem um, não tem um. Matou um em cima do prédio. Beleza, beleza. Abre tudo. Ô, Liminha. Vamos, vamos. Chega aí, chega aí. Pai, você pode ir embora, pai. Você pode ir embora, filho. Vai pro hospital, vai. Eu vou deixar o blindado pra vocês. Eu vou deixar o blindado pra vocês. Tá, tá, tá. Vai embora, rapaz. Tá, tá, tranquilo. Que deveria ter saído com o dinheiro, mas tá de boa. Dino, tá onde? Não, era isso, tá. Eu tô no prédio da direita aqui. Eu e Thaís, vamos lá, patrão. Vamos avançar. Aonde? Vamos onde? Não, vamos avançar mesmo o caminho dele. Mesmo caminho. Ó, ó. Provavelmente eles vão querer atirar porque eles vão ver que é o caveiro saindo, tá? Ó, cuidado que o bop pode estar descendo aí. Tá, tá. Eu e ela vamos... O bop pode estar descendo aonde? Lá onde que estavam os carros? Aham, eles podem estar indo lá pro coqueiro mesmo lá, viu, cabelo. Tô visando a porta da frente. Tô aqui abertão pro prédio do bop, eu não tô tomando não, ele deve ter descido, mano. Ah, o caveiro tá correndo lá já. Avançamos, toma o cômodo no beco. Dá o seguinte. É, porra. Tira, esse prédio aqui é seu? Tem a plataforma maior sim, na direita, entendeu? Ah, o caveiro, dá o seguinte, tem que ficar lá com o Dino, tá? Vocês conseguem expandir mais aí, não, vocês, por fora? Nós vamos subir no prédio da frente. Tô fazendo isso. Ó, ó. Aonde, Dino? Pô, tomei muito. Tô sem grande grau, vou embora. Deixa eu do... Do prédio lá de novo. Vão embora, Dino, não morre não, Dino. Vai embora, vai embora. Tô... Tô no prédio da frente do banco aí mesmo, tá o bop. Ah, então é nosso, é nosso. Ele tá aí, se tá bem aqui. Você tem certeza absoluta? Absoluta, pô. Vem, vem de mim. Vai direto pro carro, patrão. Direto pro carro. Vai, 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 vai. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Você vai passar frente deles? Vai, vai, vai. Saímos, saímos. Quase matamos, quase matamos. É, eu tô vendo isso. E aí, tá seguro? Tá tranquilo. Tá, tá, tá saindo aqui. Só o Dino... Parece que ele tá fazendo muito bem pra mim, não. Parece que ele tá na zigue-zague. Para essa porra aí, para essa porra. Para, 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 para. Para, meu Deus, para essa porra. Sessão em 4, entra no carro e mexe em pé. É, encontra na minha mansão, Ruzinha. Encontra na mansão. Bora, bora, bora. É pra ele ir pra mansão? É pra ele ir pra mansão? Mansão, mansão. Já deu na hora de... Macei. Também no mansão. Que isso, cara? Parece um DJ, porra. Vai pra frente, pra trás, aí. Tá complicado. Espero que o pai esteja bem. O pai, o pai foi pro hospital. E o Dino? O Dino, o Dino? Tá comigo. Tá aqui. Boa, boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tá aí. Agora é arcado. Porque eles podem estar acertando a gente. Sua economia de bala, só eu usei... Vocês têm coisa pra ir embora? Temos. Não, eu vou encontrar a mansão. Tá, tá. Eu só gastei 50 balas, velho. Eu gastei só pra abrir porra. É. Um não, um foi pra matar, velho. Cuidou assim, né? Tá bom, tá bom. Mas eles não sabem dessa casa. O que vocês estão esperando nós lá, velho? Não, eles não sabem disso aqui, não. Mas sabe. E a Federal? E a Federal? A Federal descobriu uma na favela. Não registrava a casa ainda. Imagina sobre o que tem. Alguém achou o Paim aí, caído, alguma coisa? Não, o Paim foi pro hospital. Ele não tava grave igual você, não. Ficou aqui. Tamo na mansão. Tamo vindo, Caveira e Thaís? Tamo, tamo bem. Tá, só chegar. A gente tá aqui. Tá, a gente tá só não te riscando muito aqui. Peraí. A gente vai tentar ver se tem alguém em cima dos Fred aqui e daqui. Me passa aí as coisas, então. Ô, patrão, qual é melhor? Morrer sangrando ou de tétano? Eu te passo um veículo. Cara, nenhum dos dois. Tô vendo um cara caído. Um policial caído ali em cima. O cara que eu queria que ficasse vivo ficou vivo, hein? É ele mesmo. É, ele ficou vivo. Ele vai espalhar lá pra aquela porra que tem aquele cagueta lá deles. Eu matei um gostoso lá, não sei se será ele. Porra, tomara que não seja ele. Ah, eu não sei, mas tinha mais. Ah, mas tinha os outros caras lá. Os outros caras ouviu também a gente falar. É, o coronel, cara. Aí que o coronel caiu aí, que os caras acreditam mesmo na história. Exatamente. Pô, meu coronel caiu, agora eu vou denunciar esse cara. Caralho, limpinho, limpinho. O robô que é mó perto. É, pô. Pô, o mandrá caiu, pô. Ficou botando na cara igual uma mula. Falei cinco vezes pra ele tirar a cara, velho. Então. Aí é osso. Eu quero só ficar tranquilo. Acabei de cair na estrada aqui daquela munition, aqui perto da base militar. O que que você fez? Ah, realmente, todo mundo entrou pela porta, pô. Entrou pela porta. Vai entrar. Na hora que o patrão entrou, você entrou atrás. Tá ficando doido, pô. Aí, caralho. Entrou atrás o quê, tio? Você entrou atrás do patrão aí? Entrou o caralho. Aí, patrão. E aí? Deu certo lá, o Dino, que foi pro hospital? Perdemos um. Porra, foi um banco perfeito, hein, velho. Perdemos só um. Cara, um porque, porra, não houve, cara. Porque vacilou. Eu falei cinco vezes pra tirar a cara. Cinco vezes, velho. Tira a cara, ele não tira, velho. Pode vir tomar isso, mas ele doa. Mas eu peguei a arma dele, né? A sua lá, né? É, é, é. Eu sou economia de bala, foi 20, não foi 50, não. Cara, eu usei pro cabal também, mano. Não, velho. O quê? Estou falando você. E aí, e aí? Vai fazer o quê aí? Vai fazer o quê? Ah, vou fazer um hot dog, irmão. Só tinha salsicha aí. Ai, isso. É, tá suave. Mas só tinha salsicha e cadê o pão? Ah, cadê o pão? Não, não. Pão tinha, pô. Tô falando de coisa diferente. Tá com fio, Angel? Ué, mas queimou, hein? Caralho. Serviu o dedo, hein? Caralho. Serviu o dedo pra mim, se eu forra? Ué, irmão, pega o bagulho aí. E aí, vai convidir a almoço? Tá fazendo a desfeita aí? Pega a parada aí, pô. É, tá fazendo a desfeita aí? Depois que aí aumentam. Se ele não quiser, eu quero a salsicha. Eita, pô. Ué, não é hot dog? Ué, mas ele falou que tem um pão também. É porque... Ah, tá. Não, pô, café. Eu achava que você comprava o hot dog e começou a salsicha. É, mas... Põe entrar aí. É que o hot dog dele é melhor, não é só a salsicha. Nham, nham, nham. Entendi. Ó, patrão, mas é feio, né? Que isso, pô. Todo lá, é pra aí, ó. Ô, patrão, agora eu queria ir pra sua segurança. Não, pô. Já tava fazendo calor já. Tava ficando morto naquele banco lá já, velho. Nossa senhora, fala não, irmão. Tá preso na porta aí, pãe? Pô, o pãe... O pãe não morreu. É que o pãe não morreu. Caralho, velho. Ah, pãe, matou lá, matou uns 13, hein, pãe? Mas tava numa... Caralho. Mano, eu acho que tá fazendo hospital, velho. Eu? Não tô fazendo uma parada, não. Esse bigodinho aí é de muito... De pessoas, tiroteio aí, entendeu, mano? Tá louco, tio. É comenteando o bigodão do mano, hein? Não, eu acho que ele... Não é que ele... Tá drogado, velho, você tá drogado? Ele tá drogado. Entendi nada, bigode de atirador de elite. Não entendi essa, não. Puta que pariu. Você se lembra do exame que a gente fez lá na favela lá? Que você mamou o cachorrão pra ver se era... Ah, que porraça. Que porraça. Que porraça. Olha, meu filho, pão na moral mesmo. Aquele dinheiro que você pediu, eu acho que vai desfazer, hein? Negócio pra resolver ali embaixo, né? Isso aí, me ajuda. Resolve lá. É, eu acho que... Com certeza. Resolve lá, eu vou andar de baixo lá, vai lá. Meu quarto tá trancado, tá? Melhor, né, mano? Não, mano, é isso não. Eles só vão resolver o problema lá. Só vai resolver o problema lá. Mas quanto mais cabeça pensando junto, é melhor, não acha, Rujão? Exatamente. Mas vai aí, pai, deixa eu te perguntar. É... Como é que foi a cagada de você matar os três lá? Como é que foi? Então, como que... O primeiro... Você trocou a fralda? Tem que trocar a fralda. Que a mamadeira já tá ali, já. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, não, não. Foi uma cagadinha, vai falar. Que cagadinha, porra. Pai aqui é profissional, já tinha... Entendi, entendi. Tem que aparecer na bosta da foto. Se mandar no zap pra mim, eu consigo mandar pro cara aqui. Não, não, tem que mandar direto pra ele. Não, tem que mandar direto. Ah, então fodeu. Como é que eu apareço na foto? Um selfie? É, porra. Caraca. Inventaram o celular há pouco tempo, não, hein? Pega a maleta aí. Porra. Pega a maleta aí, velho. Pera aí, vamos ver como é que faz aqui. Ei, mas não cagou aí até onde a gente tá, não. Porque essa parede aqui... Essa parede aqui não dá nada, não. É vermelha. É, a parede vermelha. É, vamos ficar aqui. Vem cá, vem cá. Aí, ó, o dinheiro tá aqui dentro. Ele acabou de mandar aqui. Quero você, caveira. Acabou de mandar. Vou mandar pra você. Fala, fala pra ele. Não, mas vai tirar foto pra ele e fala que o dinheiro tá aqui dentro. Manda ele vir pegar. Tira foto dele. Porra, ele tá sabendo legal. Não, é porque eu tô escondendo a parede. Eu tô escondendo a parede. Vai, vai. Mais? Aí, aí. Vem pra aí, pra esquerda aí, pai. Eu não consigo andar quando eu tô no selfie, né, gente? Eu não consigo andar. Aí, 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 tá bom. Mas se quiser eu posso aqui. Quer que eu posicionar rapidão? Não, tá bom. Não, não, tá bom. Pai, um pouquinho pra sua direita, pai. E agora? Como é que eu tiro a foto? Dá um tiro, dá um tiro. Dá um tiro. Dá um tiro. Caralho. Vamos sair desse rádio. Vamos por rádio seguro. Vamos por rádio seguro. Vamos por rádio seguro. Aí, ó. Bem tua cara, patrão. Bem de fazenda, mano. Vambora, vambora. Vamos embora. Pro bar. Bebê. Cai. Mano, deve ter gente entrando na minha fazenda sem permissão e trabalhando, cara. E eu vou fazer um jeito de pegar esses caras fazendo isso, mano. Eu vou pegar minha M4. Eu vou dar-lhe umas balas. As coisas que a gente roubou tá tudo dentro da casa lá, mano. Cê é louco? Eu não consegui acertar um, cara. Fiquei só atrás do muro, velho. Mas tem que ficar, velho. Que se não dá merda. Agora vamos verificar aqui as coisas que aconteceu, hein. Cheio de carro da polícia. Os carros da polícia tá tudo aqui na frente ainda. Moto. Tudo aqui na frente do bom. A parada é o seguinte. Cheguei na surpresinha. Já caí de moto aqui. Eu não tava gravando, ó. Ó meu olho roxo do caralho. Caí de moto. Bati de cara naquela merda de muro ali. Mas eu tenho certeza que vai ter gente. Tá bom. Tem que ficar lá dentro. Que porra aquela lá. Eu vou dar porretada. Tem gente lá dentro, mano. Eu vou dar porretada. Tenho certeza que tem gente aqui que nem tá assinada, velho. Vambora. Vambora. Quero ver. Quero ver quem tá trabalhando aqui e não tá assinado. Ó. Ó. Mas tem gente aqui dentro já. E aí? E aí? Opa. Como é que tá aqui? Eu tô tranquilo. O outro rapaz acabou de sair. O outro rapaz acabou de sair? O que que é o outro rapaz? É o... Aquele lá que fica junto com você aí pegando os... Ah, entendi. Entendi. E ele tá certinho? Tá assinado? Como é que é? Tá, tá. Eu mudei meu plano lá, boy. 50 por 50 lá. Tava meio puxado. Aí desceu pra 20 por cento e 20 mil por semana. Ah, sim. Entendi. Será que todo mundo aí tá assinado certinho? Que eu acho que eu vou usar isso aqui hoje, hein? É. Tem que ver. Vou dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver se tem gente aqui. Calma aí. Tá de boa aqui. Mano, eu sei que palhaço tá metendo no louco. Deixa eu botar aquele cara aqui, mano. Pra ele guardar as coisas aqui dentro da casa, mano. Deixa eu ver esse cara aqui. Cadê? Cadê? E tá, pô, aquela mina ali, metendo no louco. Opa. Vamos ver. Esse aqui eu já tô querendo dar uma porretada na cabeça dele já, ó. Oh, 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 oh. Você entrou hoje? Foi hoje. Foi hoje. Você entrou você junto com ele? É, eu sou irmão dele. Ah, você é irmão dele, pode crer. Você tá vendo que você tá deixando gente vindo aqui pra trabalhar de graça aqui dentro? Vocês já viram? Cara, tem um pessoal ali. Não, não vi não. Tô doido pra usar esse taco de ferro aqui. Tá ligado? Pelo menos eu não vi não. Entendi. Ô, moça. Falou, hein. Tranquilo, moça. Oi, oi. Vou perguntar a senhora, é, caralho, tá assim isso aí, é, a senhora renovou lá, como é que é o negócio? É sexta-feira a renovação. É sexta-feira? Sim. Entendi, entendi. Depois eu vou olhar aqui, qual o nome da senhora? Gabi. Gabi? Gabiela Peixoto. Tranquilo, tranquilo, Gabiela. Vai lá, pode ir lá. O senhor? Que que é? Como é que é o nome do senhor? Jarielson. Jarielson, entendi. Você tem medo aqui da fazenda então? Exatamente, qualquer coisa aí. Ah não, então beleza. Só dá um toque e não dá uma porretada em um já. Ah, beleza. Aí, ó, já tá quebrando meus coisas aí, hein. Quando eu não tô aqui, imagina isso aqui como é que fica, hein. Eu vou... Lembrando que hoje acaba a série, né. Nossa, eu nem tinha falado no início desse vídeo, velho. Ah, mas já vem relatando já também pra quem procura acha, tá ligado? Já sabe que hoje é o último dia da série. E hoje vai definir umas coisas, mano. A gente terminar tem que definir umas coisinhas aí, tá ligado? Só que o cara tinha que tá aqui, ele não tá, o arrombado, mano. Deixa eu ver se ele tá por aqui, velho. Eu acho que ele tá na rua, vou dar um toque nele. Cara, olha onde que o arrombado colocou o carro, velho. Que desgrama. E se eu pego um idiota desse, mano? Olha só, co... Nossa senhora, eu dou uma porretada, irmão. Só não bata aqui agora que eu tenho que... Olha aí, que isso? Meu Deus! Sai do carro, sai do carro, vai explodir. O que tá aqui, barulho, velho? Que isso, velho? Nossa, estourou os pneus, mano. Acho que vai explodir aquilo ali, vai dar ruim ainda, velho. Ah, que merda, cara. Como é que eu vou tirar esse carro daí agora, velho? O que eu vou fazer? Eu vou ter que... É, eu vou ter que ir dirigindo ele pra lá do mesmo jeito, irmão. Vamos lá, vamos lá. Não vai explodir, não. Já tá de boa, já tem um tempinho já. Ih, caralho. O carro não entra. Nossa, o carro estragou. Estragou de vez, tio. Meu Deus do céu, velho. Vamos tentar empurrar ele aqui, calma aí. Ai, vai, ai. Vira ele, vira. Tranquilinho. Tá vendo o cara andando de moto aí. Ele não entregou ainda a porcentagem. Ainda não entregou a porcentagem. Vamos aqui, deixa eu tirar a porrete da mão, né? O porrete fica mais difícil. Eu vi um pilantra correr pra cá, eu vi um pilantra. Cadê o pilantra, cadê o pilantra? Tem alguém aqui que não pagou aqui. Cadê, cadê, cadê? Hã? O quê? Seu nome tá aqui? Tá aqui o quê? Num papelzinho pra tá trabalhando? Sei lá. Ué, quer conhecer esse taco de golfe? Não. Ele falou pra mim que te conhecia, hein? Eu ensinei pra ele trabalhar. Não, eu não falei que conhecia ele, não. Falei que eu tinha conversado com o cara. Que cara? O patrão. É, falou que eu tinha conversado com o patrão. E que cara é esse? Ai, sei lá. Ele tava ali na frente. Ah, e aí, você pagou ele? Não, ele falou assim que era pra mim fazer. Depois eu pagava. Entendi. Então você tá fazendo 50%, né? Sei lá. Sei lá. Não sabe de nada. Você quer que eu te refresque? Não, você é doido. Ah, tá. Entendi. Deve ser isso aí mesmo que você tá falando. É isso mesmo. Eu tô ali fora. Tô esperando os 50% que você pegar aí, hein? É isso, é isso. Tranquilo, tranquilo. Toma, eu quero usar esse porretão aqui, não. Acerto. O Zeta achou que ele vai trabalhar de graça aqui. Eu vou dar o aporretado na testa dele, esse trouxa, velho. Deixa ele. Olha ele metendo louco. Olha ele metendo louco, ó. Eu pego ele lá do outro lado, filho. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Dá que eu pego ele do outro lado aqui, ó. Ele vai querer pegar a moto dele. Vai querer pegar a moto dele. A moto dele tá bem ali, ó. Olha ele pulando. 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 Vou pegar ele aqui, ó. Ó, ó, ó. Ele tá pulando pra poder meter o pé. Ó, ele pulou aqui, ele pulou aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá querendo fugir. Tá querendo fugir. Ele não me viu não, não, não. Tá querendo fugir? Tá querendo fugir? Eu só conheci o lugar aqui. Ah, tá. Você ia fugir com o meu negócio aí. Não, eu tava procurando um lugar aqui pra descartar uma soja que sobrou. Descartou uma soja, né? Bota lá de novo pra plantar, agora. Ah, beleza. É, né? Ó, eu vou te dar uma porretada que você vai ver. Ah, você vai trabalhar ainda, né? Com certeza. Entendi, entendi. Acho até que essa motinha aqui é a sua, que eu só vejo se ela sair daqui e vocês vão me pagar. Vou te dar uma porretada que você vai ver. Ô, patrão. E aí, tranquilo? Rapaz, eu disse que o senhor não encontrou o senhor aí? Então, eu tava resolvendo as coisas aí, rapaz. É muito empreendimento por aí. Aham, eu não tava bem, muito bem aí. Eu não passei muito tempo também. Entendi. Tem muita gente trabalhando aí, hein? Pelo amor de Deus do céu. Tava mais seria um pouquinho, agora pouco. Entendi. Muita gente não tá te pagando, né? Ah, vou lá. Ah, tá. Aquela moça ali, ó, tá 24 horas. Ela parece até um lobisomem. Olha aquilo ali. Porra, aquilo. Parece um... É, não, de longe, de longe, já fica meio estranho. Acho que ela não é normal, não. De perto também não é não, mas e aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo, então. Fiquei sabendo ali que você não pagou nem uma vez ainda, hein? Quem não pagou? Você. Claro que eu paguei. Não, meu... O contratado lá falou que você não pagou nem uma vez ainda, hein? A porcentagem. Pergunta lá ele, Lauro. Perguntei, perguntei. Ele falou que você encheu esse caminhão e não pagou ainda. Cadê ele? Quem foi? Aí, atrás de você. Foi você que fez o meu cadastro, não. Foi você? Foi, pô. Mas hoje você não pagou, você saiu mais cedo aí com o caminhão. E aí? Hoje? Hoje não. Ué, ué, não tinha ninguém? Então quando não tem ninguém, não guarda, então? Não, não, não. Eu não faço isso. Eu anoto e depois eu pago. Quando aparece alguém. Ué, ué, então. Eu tava aí, eu vi você. Tava o caminhãozinho, tava aqui no... Não tava nem ali. Vocês estão diferentes, né? Meu Deus, eu vindo aí, cara. Tá, porra. Quem sabe? Aí eu cheguei, eu fiquei só em volta. Eu nem pedi. Eu fui ver você, né? Se entregar ou não. Caralho, sou gado do caralho. Você não trabalhou. Tá louco? Eu tava lá atrás, onde eu sempre fico, ali. Não, não sei não. Baixo do pé de árvore ali. Você largou o serviço, tinha que ir aqui. É só o mal entendido. Acho que ela vai conseguir pagar os dois aí mesmo, daquela hora e agora, hein? Não, pra ver. E aí? Aponta o dedo pra mim, quem foi que deu uma porrada aí na senhora aí? Cadê ele? Cabelo de porcespinho. O cabelo de porcespinho? Eu já tô louco pra dar uma nuca dele. Isso aqui? Cadê ele? Ele foi pra lá? Ele já tá pra esquerda aí. Ah, ele fugiu por aqui, o vagabundo, ó. Ele tá toda hora fugindo por aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Eu vi ele pulando, eu vi ele pulando. Filha da mãe, fugiu, véi. Oh, não, eu vou pegar o Zé, vou dar na nuca dele, véi. Ele vai ver, mano. Ele fugiu desgramado com a moto, véi. Bateu em meter o pé, véi. Eu vou dar na nuca dele, ele vai ver, ele vai ver ainda. Você tem, você tem, você tem coisa aí? É carro rápido? Eu sei onde que ele vai. Ele vai querer vender. Vamos lá, vamos lá, rápido, rápido. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, pegar ele. Falei que ele sempre aparece? Eu não falei. Ele vai pegar tratamento. Aí, eu não falei. Já ajudou, né? Eu falei que ele aparece. Eu tinha que ir lá pegar tratamento, ia morrer. Entendi, entendi. Eu vim aqui pagar o seu agora. Você bateu na moça ali, meteu o louco, né? Não, eu pedi desculpa pra ela. Você pediu, ela chegou, falou. Ah, me ajuda, aquele cara lá me bateu. Ele é batedor de mulher, pá. Tava eu e o outro cara lá. E eu bateu na sem querer. Foi sem querer, né? Entendi, entendi. Tava doido pra dar uma porretada. Achei que você tinha fugido. Eu fui lá pegar tratamento porque eu caí. Entendi. Você gosta de hospital? Um pouco. Ah, sim, sim. Tem cara de ficar machucado, pô. Sim, os médicos são a solução do mundo. Entendi. Tá de boa, tá de boa. Ela vai estar ali depois perguntando se você pediu desculpa lá. Pedi, pedi. Tá te falando? Tranquilo, porco, expandi. Pode confiar. E é 50% aí. Não mete o louco não, hein? Aqui, ó. 50% é metade. Não, não. É o dobro. Aê. Eu chequei aqui algumas coisas aqui que você acabou fazendo. Realmente você tá fazendo uma progressão aí muito boa aqui na fazenda. Então eu vou estar oficializando você como capataz aqui, tranquilão? Tranquilo. Vai, vai... Pra aceitar isso aí, você sabe que você vai ter que morar aqui, né? Morar como? Morar no sentido de acordar e dormir aqui na fazenda. Então, tipo assim, sua casa onde você tinha, você tem que morar aqui, entendeu? Eu tô te perguntando. Vai aceitar isso mesmo? Aceita, aceito. Tranquilo. Então já sabe o que você tem que fazer aqui, né? Aham. Então. Aê. 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 Bota o pé aí. Tranquilo. Aê, certinho. Me fala o seu documento pra me poder assinar certinho aqui. Aqui tem que falar baixo. Aqui tem uns negócios estranhos, tá ligado? Beleza. Então, mas antes de você ver aqui embaixo, cheguei que eu tenho que perguntar um negócio. Cheguei, cheguei. Fala baixo, fala baixo. Cheguei. A parada é o seguinte. Agora você virou capataz aí, mas eu descobri um jeito novo de ganhar grana. Agora você vê se você tá querendo entrar nisso aí. Ah, que tipo, patrão. Ah, é um tipo aí que se você aceitar pode dar ruim futuramente. Mas é um risco bom pra ganhar grana, entendeu? Pô, patrão. Depende, patrão. Hum, depende do quê? Porque é o seguinte, patrão. Acabei de sair da vida bandida, né? Entendi, entendi. Mas isso aqui não é uma vida bandida, tá ligado? É uma parada boa, entendeu? O problema é que pode dar ruim, entendeu? Não, outra vez, pra mim era um trabalho, eu vendia droga, patrão. Eu era um dos caras que mais girava dinheiro. Mas todo mundo já fez isso uma vida, não tem como não. É. Não recomendo, entendeu? Mas já fez já. Mas o que eu tô falando é outra coisa. Não vai mexer com isso, tá ligado? Vai mexer com um esquema limpo, só que eles falam que é sujo. Então, entendeu? Aham. Então, quero saber antes de mostrar ali dentro se você é top ou não. Claro que eu topo, patrão. Se você me abraçar, eu abraço, senhor. Eita, porra, isso aí não. Calma, calma. Tá aqui no lugar escuro, mas calma, calma. Quero saber se vai topar, vai ou não vai? Eu topo, eu topo. É, tudo tranquilo. Mas você sabe, quem entrou nisso não tem como voltar, né? Com toda certeza. Isso aqui ainda, mas não vai ser por agora. A soja tá dando a grana boa, entendeu? Mas isso aí é por temporada. Isso aí, do nada, já vem o verão, o inverno, essa soja já, tá ligado? Baixa o valor. É, patrão, é por temporada mesmo a soja. Mesmo sendo um item muito consumido pela população. Mas isso aqui nunca acaba. Então, eu vou mostrar pra você umas paradas aí que só você vai conseguir ver, hein? Isso aqui não sai daqui de dentro, não, hein? Com toda certeza, patrão. Então, vamos embora lá. Vamos embora lá. Ah, tá. Antes de falar, você vai ver várias coisas aqui, mas você não vai entender nada. Mas... Ô, patrão, mas eu tenho medo de fantasma, patrão. Tá, aqui dentro, acho que não tem nada. Aqui dentro, não, não. Não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Então, é isso aqui. Isso aqui dentro é um ensaio de filmes. Chega aí pra você ver. Sabe aqueles filmes que você vê? Ah, tem um monte de coisa. Os caras ficam brincando aí. Então, aqui dentro é um lugar pro pessoal fazer filme aqui dentro, entendeu? Aham. Entendeu? Já peguei desse estilo aí. O cara falou também que alugava o anterior dono aí da fazenda. Mas a gente não vai mexer com isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui é... Ô, patrão, achei que o senhor tava plantando mandioca aqui. Nada, que é isso. Parece mandioca, né, velho? Mas não é, não. Isso aí é tudo de enfeite aí. Não tem como pegar, não. Isso aí é tudo de borracha e isopor. Aqui dentro... Cara, isso daqui não tem como fugir. Isso aqui não tem como fugir. A gente não vai tá mexendo diretamente com isso aqui, não. Mas vai ter que utilizar, mexer nessas coisas, entendeu? Ah, tranquilo. Isso aqui é de iSoft. Isso aqui que você tá vendo. Pode ter um torninho aqui pra gente mexer. Exato, exatamente. Isso aqui a gente não vai... Vai ter que ter, entendeu? Mas não é que a gente vai fabricar. Isso aqui é tudo... Tá ligado? Tudo visão, tudo visão. Tudo fictício isso aí, pô. Se a polícia entrar aqui... Ah, o que que é isso? Isso aqui é gravação de filme. Igual eu falei lá, entendeu? É. É gravação de filme. Mas agora, aqui dentro, aqui dentro, tem uma paradinha que também não faz sentido da parada. Chega aí. Isso aqui é um processo de soja, tá ligado? Isso aqui é o que a gente fornece essa soja pra ela ficar... A semente crescer mais rápido. Por isso que o trator tá ali a todo momento, ó. A gente bota uns produtos que não é legal também na parada da soja, tá ligado? Mas ela cresce rápido, dá essa grana toda. Por isso o pessoal tá querendo comprar muito. Nossa, aí. Tá adicionado uns produtos químicos aí de última geração. Por isso que tá crescendo muito. Ah, entendi. Ali deu um pouco deles, né? Então, o que eu queria mostrar aqui embaixo, resumidamente, que esse local aqui é um local muito bom pra fazer coisas aqui embaixo, entendeu? Não coisas mais 18, mas é coisas mais 18 também. Mas tipo, mais 18 no sentido de ganhar dinheiro, não de, né? Entendeu? Ah, a senhora tá falando minha língua, então. Exato. É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro. A coisa que a gente vai ter que fazer, eu não vou te falar ainda, porque eu vou ter que investir numa pessoa pra ela desenvolver um negócio pra mim, entendeu? Sim. Ah, e este local aqui é um local muito bom pra fazer umas coisas aí, entendeu? Tá vendo que tem várias portas? Isso aqui é tudo. Eu vou limpar aqui dentro, tá ligado? Eu vou limpar todas essas portas e vou botar coisas aí dentro que vai gerar uma grana. Só que eu vou ter que ter uma pessoa, segurança, que não pode deixar ninguém ver, tá ligado? Sim. Nem, mas você vai ter que montar a melhor coisa que existe aí, entendeu? Mas pra isso eu vou ter que investir uma grana pesada pra fazer um sistema doido aí, tá ligado? Ah, não. Então você vai topar nisso aí? Ah, com toda certeza. Então demorou, então. Eu quero ver tu aí depois, hein? Vambora, vambora. Depois eu tenho que chamar uma pessoa pra tá limpando esse lugar aí. Exatamente. Então você já entendeu a situação, né? Isso aqui só fica entre nós, hein? Já deu pra topar. Aí, de boa, de boa. É, guys. Acabando a série aí, já tem que definir que a gente ia fazer no próximo, né, mano? Agora só falta fazer uma coisinha, cara. Uma coisinha que eu preciso te fazer antes. Já tô organizando aqui tudo certinho. Vou ver ainda, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir usar essa casa, mas já deu pra ter uma ideia ali, mais ou menos, do que eu posso fazer, tá ligado? Quem conseguir adivinhar isso nos comentários aqui que eu vou fazer no próximo wipe é um gênio, cara. Porque não tem como, cara. Dá pra fazer qualquer coisa ali embaixo, tá ligado? Deixa nos comentários aqui o que você acha que vai ser na próxima temporada aí, mano. Que eu já tô definindo. Vai ficar uma semana sem a série pra poder vir a nova série, entendeu? Porra, uma semana de folga aí, não dá uma semana de folga aí, depois de treguizando aí, de boa. É nóis, irmão. Demorou? Demorou? Agora vamos lá pro próximo, última coisa que eu tenho que fazer, velho. E aí, amigão? Cadê as rodas aí, ó? Quem que deu com as rodas? É aqui, tipo assim, foi... Eu vim ali, sabe? Aí a mente, sabe, deu aquela pequena, né, se é que você me entende? Entendi. Veio, bum, ali naquele pote ali. Nossa! Isso aí é problema de braço? Como é que é? Não, não, é a mente mesmo, infelizmente. É a mente, né? Você não tem... Será que eu vou chamar um mecânico pra mim, por favor? Eu vou chamar um mecânico pra tua aí, pô. Até porque o caminhão é meu, né? É, então. É, tá de brincadeira, hein? Calma aí. Então, tem que conversar com você. Vamos lá, derrubar ali. Pode crer, pode crer. É o seguinte, é... Não sei se você reparou, eu coloquei bastante pessoa de gerente aí, né? Na favela, mano. Não. Pelo menos umas três ou quatro pessoas como gerente. Ah, sim. Não coloquei ninguém como cargo alto, nem abaixo, porque eu queria o quê? O quê? É o seguinte, há bom tempo eu já tô querendo sair dessa porra aqui, tá ligado? Tô ligado. É porque eu tô querendo mudar de vida aí, vou fazer uns negócios diferentes. Já comecei, né? Não sei se eu já fiz a parada da fazenda. Já vi, já. E aí, fazendo teste ali, fazendo teste aqui, eu pensei, bom, o normal é eu botar essa favela na mão de quem? Do Caveira, né? Exatamente, do Caveira. Mas o Caveira já deu um papo pra mim um tempinho atrás, que ele vai fazer outra coisa aí, tá ligado? Sim. Que ele já vai fugir, por causa da polícia, atrás dele, pá. Tá metendo louco. Ele não vai conseguir ficar aqui há muito tempo. Então, escolhendo aí, por atitudes, né? É, Rachel. Mal vejo por aí, tá fazendo algumas coisas por fora, não sei. Mandrake. Meio culpado. Morreu no banco. Sim. Burro. Deixar bem claro isso, porque eu falei 35 vezes, né? Então, chegou contigo, irmão. Então, a partir de hoje, isso aqui é seu. Tranquilo, então, irmão. Essa favela, essa favelona aí é tua, irmão. Agora o que tu vai fazer, aí tu que decide. Todas as armas que eu tinha, já deixei lá no baú, já. Show. Tudo que eu tinha de legal, eu deixei com você, mano. E aí, você vai ficar de boa aí com isso aí? Tô de boa, irmão. Tô de boa. Tá ligado? Mas, só pra mim saber de um relance aí. Vai ficar um, gente. E eu, cê vai tirar a galera? Cara, então, acho que provavelmente com o tempo aí, vou mudar algumas coisas aqui. E aí, provavelmente vai ter alguns que vão rapar, entendeu? Entendi, entendi. Seja da maneira boa ou da maneira ruim. Pode cair, irmão. Ah, e eu com você, mano. Mas, cê é a saiva de me encontrar, né? Tô lá na fazenda lá. Tô fazendo uns negócios de boa. Qualquer coisa, irmão. Tá ligado? Tô muito com qualquer coisa aí. Mas, fique ciente aí que a gente vai se encontrar, porque não é só coisa boa que vai acontecer não, entendeu? Algumas coisas erradas aí vão acontecer e eu vou aparecer por aí, tá ligado? Show, show. Não sei se por aqui ou por outro lugar, mas tá de boa, velho. Tranquilo, tranquilo, então. Tá de boa. Aí a gente vai se falando qualquer coisa aí, cê tem meu nome, né? Sim, sim, sim. Eu vou lá, vou lá pra fazenda lá, porque tem que adiantar as coisas. Sucesso, viu? Daqui a um tempo, alguns meses aí, provavelmente um ano, eu já vou estar com um projeto novo aí, que eu vou ter que espalhar por vários locais aí, então eu vou aparecer, vou ficar tranquilo aí. Tranquilo, então. Fechou. Vamos embora ali que eu tô aqui, eu acho que tem uma polícia lá na fazenda se disfarçando, tá ligado? Putz, aí já tem que ficar ligado. Os dois idiotas tá indo lá pra pegar ele e matar os dois. Sim, sim. O cachorrão e o... Mas aí cê dá notícia nisso aí. Eu vou, eu vou dar notícia. Reunir todo mundo aí, tá um pro lado, outro pro outro. Aham, é, aí é complicado. Vambora, agora esse trouxa aqui é o chefe da favela, eu deixei ele na mão dele. Ai, ai, agora cê vai sentir aí na pele como que é. Vamos fazer essas coisas com essas mulas aí, mano. Mas tô ligado que cê vai dar conta aí, mano. É, eu sempre dei conta. Tá de boa, mano. Pode dar um toque aí no celular qualquer coisa e dá um toque também. Valeu, é nóis. Falou. Valeu. Tá aí. Terminando mais uma série, deixei aí o cabaço como o chefe da favela. E eu vou fazer umas coisas diferentes no próximo hype, tá ligado? Já deixei tudo preparado. Espero que cê gostasse da série. Ela foi curta. É, teve dias que não teve porque realmente eu tô há três anos sem ficar uma semana de boa, irmão. Então essa semana que vem não vai ter nada de RP dessa aqui, tá ligado? De série. Só na próxima semana, tá ligado? Vai ficar uma semana sem série aí pra eu poder, tá ligado? Dá uma relaxada. Mas vai ter vídeo. Vai ter vídeo aí no canal. Demorou? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da série. Vai se encerrar. Mas não perca a próxima porque tá muito doido. Já tá certinho. Tudo arrumadinho, tá ligado? E eu não sei se eu vou usar aquele local lá. Mas calma, calma. Valeu. Falou. E até a próxima temporada. E fui, bando de trouxa. E foi, bando de trouxa.